E aí galera, sejam bem-vindos a missão perdido no espaço, no pesadelo, eu o Gui Shooter cheguei chegando para jogar a segunda gameplay, prefiro vender ao invés de dormir, não me interrompa não, a segunda gameplay da segunda missão secundária do Daoud, vamos ver se esse pagareta tem uma arma de nível laranja, não tem, comprar só os itens de cafetação, pronto, galera, vejam que aqui na aba missões ainda não está disponível a missão secundária que irei fazê-la, ela passará a ficar disponível após o pedido de socorro que é feito pelo próprio Daoud, ele fará o pedido de socorro pelo rádio, é só esperar, enquanto isso eu vou lutear aqui a área, a casa aqui é ali galera, que está com aquela porta aberta, lá é o local que eu terei que ir, nessa missão secundária que eu irei fazê-la, Alguém na escuta, aqui é Daoud, sou uma criança pequena, precisamos de ajuda, eles, eles me morteram, estou me transformando por favor, estamos em um apartamento do outro lado da área de construção abandonada do distrito norte, estou implorando, salve meu filho, acabou o pedido de socorro dele galera, é só voltar aqui na aba missões, e aqui está, apareceu, perdido no espaço, é só selecioná-la, pronto, e agora atualizou ela na tela, pra lá, isso, já que aqui desse lado não tem nenhum zumbi, posso usar a camuflagem, numa boa, seus trouxas, nenhum incremento de arma, que miséria, sobrevivente, silêncio pedindo ajuda, pedindo arrego, sai daí, pode esbarrar em mim, que bosta, estou olhando para cima para usar o gancho e vem a porcaria de um zumbi, ou de uma zumbi, esbarrou em mim, já me pagou já, 328 pontos, já não me deve mais Fiquei preso ali, na placa, placa de trânsito, sei lá, para de tropeçar um cadáver, que coisa escrota, Opa, no kit mesmo, na mala desse carro, Quero itens, arresteigáveis, Opa, deu uma, tremida na tela, Acabou na hora... exata, Vai der,eaua, Apareceu o viral E eu nem fiz barulho Templário Para de gritar no meu ouvido Acabonado Opa, que beleza Outra chacoalhada da tela Que beleza Dei um Um upgrade legal Na vitalidade Ah, você não Tu não tem sangue para poder me encamuflar Você tem Pronto E toma também E toma de novo Melhor dizendo Sua besta É para ter agarrado ali em cima Deixa eu lutear ali em cima Depois lute aqui embaixo Enquanto estiver camuflado Vocês poderão lutear aqui embaixo E aqui está O Daoud Pediu ajuda Pelo rádio Antes de se transformar em viral Se transformou em viral É só lutear tudo aqui Antes de matá-lo, galera Depois que matá-lo Aqui vai se tornar uma área segura E ele não tem como mais lutear Vai rápido Acabar o efeito da camuflagem Acabou Já volto a poder matá-lo Fechar aqui Para ele não sair E agora sim Vou lutear lá embaixo A porta não abre Pronto Enchi a barra de vitalidade Ah, nem precisa pegar isso Tem alguma coisa para cá? Nadinha Opa Isso aqui foi obra do demolidor Certamente foi ele que jogou aqui Aquele caixa eletrônico Agora vou lutear aqui dentro Aqui em cima Lutear comigo mesmo Galera Não precisava pegar isso Peguei Apertou o botão rápido Aqui tem uma estátua de zumbi Aqui Item colecionável O bom, galera De arrombar essa porta aqui Qual o robamento vocês viram? É normal? Vem cá, vem Só nós dois aqui dentro Toma Agora só eu O bom de arrombar essa porta, galera Que eu arromei Que o arrombamento é normal É que aqui dentro tem essa caixa aqui Se formos Encontrar essa caixa aqui No mapa Sem ser dentro dessa porta aqui Atrás dessa porta, né? Melhor dizendo Nesse cômodo Temos que arrombá-la Que o arrombamento É muito difícil Já já vou Arrombar uma Que eu vou mostrar pra vocês E aqui Por arrombar essa porta aqui Que o arrombamento era normal Ela já fica Dispulível É só abri-la Não precisa arrombá-la E essa caixa, galera Essa caixa dourada Ela sempre dá itens Valiosos E também Ou Também Melhor dizendo Incrementa as armas Corpo a cor Igual assim Vou lá Matar o safado Do Daúde Que me enganou Enganou eu O Crane E também A Salma E aí, Daúde Toma E agora Vira a área segura O filho dele Tá dentro desse armário Sammy É o Sr. Crane Você tá aí? Por favor, não me machuque Vai embora Me deixe em paz Calma, garoto Já acabou Você tá bem? Meu pai se machucou Ele disse que ia ficar Como as outras pessoas doentes E que não podia mais me proteger Ele disse que ia me bater Se eu saísse do guarda-roupas Mas que quando ficasse doente Eu estaria seguro Porque ele não ia lembrar Que eu estava lá Seu pai salvou a sua vida Cadê ele? Ele se foi, Sammy Eu não posso fazer nada Agora eu tenho que levar você De volta pra sua mãe Queria ter ficado com ela Se cuida, garoto Eu tenho um garotinho aqui Ele passou por uma situação difícil Ele merece um pouco de cuidado Vou mandar alguém aí em 5 minutos Dá pra levar ele de volta Até a mãe na torre? Eu mesma vou levar ele Se for preciso Obrigado, Troy Vai mandar alguém? Aqui em 5 minutos Eu nem mandei pra ela A localização onde está o garoto Tá, né Fazer o que? Galera, aqui tem essa caixa dourada Aquela caixa dourada Melhor dizendo Que eu falei pra vocês Como vocês podem ver A roubar Muito difícil Será que vai me dar algum incremento agora? Incremento para as armas de qualquer forma? Quebra não Opa, que beleza Deu joias E mais uma bolsa Vender os itens valiosos Não preciso de munições Não usei as armas de fogo Precisa aqui da pistola Que eu tinha usado Na gameplay anterior Esqueci de comprar Agora sim Comprei Tinha esquecido de comprar É mesmo O pangarega ansioso Galera Vou finalizar agora E essa foi A gameplay Que eu joguei Da missão secundária Perdido no espaço Que foi a segunda missão secundária Do Daúde Voltarei em breve Na próxima missão secundária Até lá Tchau E aqui E aqui Tchau